Gente, Joãozinho, agora é youtuber também. Sou youtuber. Já não contava você tudo, né? Não baixava você tudo. Agora vem mais um. Mais um trabalho. Mais uma demanda. O que você vai fazer, seu carnaval? Então, eu tinha esse canal. Ele vai comentar o que, gente? Sobre carnaval, óbvio, né? Eu tinha esse canal há muito tempo. Deixa eu ver, deixa eu deixar você falar. Com muita vontade. Tô sentindo que eu tô invadindo seus passos. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Então, se é alguma, façam festas aqui. Um beijo na chama, Roxychim. Eu sei que você sai daqui comigo, né? Gente, essa voz de beijo aqui é só depressão. Achei. Vai. Agora morreu.